E aí pessoal, continuando aqui a gameplay Deixa eu ver onde a gente parou A gente parou Onde que a gente parou? A gente fez isso aqui Fiz isso aqui De comida E o próximo é isso aqui Cara, esse aqui era muito difícil Cara, esse aqui foi muito difícil Então vamos tentar isso aqui Acho que foi nesse mapa Que eu acabei desistindo de jogar normalmente Eu acabei usando cheat Vamos ver se a gente consegue dessa vez Sem... sem cheat Talia e os armazes que realmente ofensivos Continuaram maraudindo e correndo As florestas de frio Em algum lugar atrás Tanos pegou o seu caminho Mas ele não tinha a ideia de A verdadeira destinação corrompida Termite Island Termite Island A fluta seria necessária para chegar Termite Island E como todo mundo sabia As duas mãos da esquerda e suas criaturas Não eram exatamente Gostos de armazes E assim foi Aqui eu tenho que matar os caras A noite Então eu não posso atacar de dia Senão os caras são Muito fortes Então foi aqui que eu não consegui A pasta de fase Fiquei com raiva E vem muito ataque E vem muito ataque Aí a noite eles ficam bem vulneráveis Então você tem que atacar O máximo possível Quando é de noite A noite A noite não durou para sempre E o dia A noite não durou para sempre Parece que o dia A noite não durou para sempre Em Nakesville Deve ser todo aquele Cielo O sol Estou completamente Estou no arroz Agora está no arroz Agora está no arroz Aí ferrou Nós deveríamos Aproveitar a oportunidade E atingir Agora Bem, eles estão dormindo Isso seria Incrível Eu... Eu diria algo Mais Oh O que agora? O que agora? Você quer falar De novo? Ou você tem algum outro Hippie Que você quer compartilhar? Não 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 Eu queria Que nós Focamos A defender A defender A defender E construir Algumas defenças Inicialmente Eles vão nos Descobrir Hum Isso Não Parece que Uma boa ideia Vai Mas atingir É a melhor defesa É A Vou 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 Priorizar Aqui Vou deixar Esses Negócios Feito Você tem Que matar Logo Ah Caral Vamos Logo Vamos Logo Vamos Eu vou fazer só uma entrada Ah, sério Eu vou fechar aqui Eu vou fazer eles virem pra cá Vai dar uma volta do... Ah, tá bom, tá bom Deixa eu fechar aqui também Deixa eu comprar essa aqui Deixa eu carregar, deixa eu carregar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos . . . O que é isso? Deixa eu fazer aqui... Mais um... Mais um... O que eu vou fazer? Vamos... Vamos atacar, né? Ah, não... Ah, sério? Oh! Oh! Ah, vamos, gente! Vamos! Ah, precisa de ouro... Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Ah, cadê? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Vai ter que atacar logo! Isso! Ah, meu! Caracos! Ah, meu! Caracos! Ah, meu! Eu tenho que aproveitar esse tempo da noite. Ah, meu! Ah, meu! Vamos lá Vou fazer eles virem pra cá O que eu posso fazer para você? Mesmo que os heróis de Lakesville estavam realmente conseguindo dormir, foi desespero que eles dormirem através de qualquer violência direto do seu caminho. E também foi provavelmente, que a destruição de qualquer construção ou do mesmo, tornaria um alambre perfeito. Vamos! 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 Oh! Tem um mega canhão! Vou por trás! Vamos! Só tem um minuto! Um minuto! Vamos destruir aqui! Vamos! 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 Ae! 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 Ah, boss! Ah, 54 segundos! Vamos, 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 vamos! Oh, ferrou, ferrou, ferrou! 4, 3, 2, 1... Ae! Ferrou, 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 ferrou! Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir! Consegui! Oh, consegui, consegui, consegui! Ah, deu! Ah! Desculpa esse aqui! Deixa eu colocar o portão! Portão, portão! 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 Ae! 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 Essa é a intenção! Frango! Tem que fazer os caras dormirem! Horda, horda, horda! Pronto! Aí, eu fiz um negócio de mana! E aí, eu fiz um negócio de mana! Cadê? Deixa eu fazer aqui! Negócio de mana! Aqui eu vou fazer outro negócio de... Hum, hum, hum! 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 Nossa, tá entrando... Bastante! Mais um desse! Hum! 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 Deixa eu fazer aqui Mais um Mais um Vou fazer um negócio de zumbi Cadê? Esse aqui de demon Ué Eu vou fazer um negócio de zumbi Você Você Vem pra cá Eu vou fazer um negócio de zumbi Eu vou fazer um negócio de zumbi Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu vou fazer mais um tinker, alguma coisa. Só mais alguns minutinhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É bom você fazer o treasury perto, para os minions ele não fica fazendo o caminho longo à toa, então fica essa dica também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, oh. Oh, oh. Vamos lá. 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 Ah, é preciso de ouro. 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 Ah, é preciso... 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 Vamos... Ah, é preciso... 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 Ah... Ai, sua maldita. Vamo atacar essa bosta. Vamo! Só mais um pouco, só mais um pouco. Ae! Vamos destruir esse templo do sol. Ae! 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 Boa, galera. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Tinker, tinker. Ah, tu sem dinheiro. Ah, tu sem dinheiro. Ah, tu sem dinheiro. Tinker, tinker, tinker. Ah, tu sem dinheiro. Ah, tu sem dinheiro. Ah, tu sem dinheiro. Há inimigos em seu dungeon. 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 E o que significa isso? Você sempre tem que ser tão vamo? Claro. É a parte onde eu acolhava. Eu quero dizer, como aborável seria se eu fosse apenas revelar tudo agora. Extremamente aborável. Há inimigos em seu dungeon. Eu vou ter que fazer cerveja também. Ah, ah, ah. Deixa eu só chegar esses caras. Aí já saio pro ataque. Ah, ah. Ah, ah. Deixa eu só chegar esses caras. Ah, ah. Ah, ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O resto para cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim. Ataque. Tchau, tchau. Nossa, deu quantas horas o jogo. Ae, que beleza. Tchau, tchau. Vamos matar, matar, matar. Tchau, tchau. Oho, sério? Tchau, tchau. 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 eu vou usar um portão aqui um aqui vai ficar aqui fazendo isso aqui o resto vai ajudar aqui ah 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 ae ae ah 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 que beleza agora acho que não vai ter mais ataque ae eu vou atacar aqui la ultima base deles opa opa ah 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 ae beleza venha 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 e aí deixa eu ataca aqui também aqui no meio e não tem aqui para pegar ivy onez Ai Deixa eu voltar aqui pro meu Portalzinho Acho que agora não vai ter mais ataque, né? Foi tarde. Vou ter que fazer mais bebida. Biblioteca. Pororo, pororo, pororo. A biblioteca está aqui. Vou expandir a biblioteca. Oh, sério? Agora ele não tem a proteção do sol, né? Eles estão bem mais fraquinhos. Dá para matar de boas. A Scottish é o신 um amplo. Sim, eu vou fazer mais. Lua é o seu amplo. Eveni, eu vou fazer mais fração do sol, né? Não sei quase. O que é o seu amplo. Eu quero fazer mais prazer. Ele pideira onde está. Ele pideira de eliminar, né? Neste atleta. Precisa dá prazer. Tem, né? Tem. Nossa, aquela hora estava sofrendo por falta de dinheiro, agora está sobrando dinheiro. Sério? Eu pensei que ia parar de vir em ataque. Vamos fazer aqui o upgrade de tropas. Ai, quem eu compro? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse. Cerveja. Vou ter que fazer mais frango. Tchau. 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 Será que a eficiência dele fica boa? Deixa eu aumentar a biblioteca. Tchau. 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 aqui pra melhorar a eficiência. O que é isso? Tem inimigos na sua dungeon. Nossa, olha pra onde tem inimigo. Vamos ver quem é que eu compro. Oh, vou comprar mais um. Aí, maximizamos a quantidade de tropas. Eu vou colocar mais um orc. Bom... São mais 4 minutinhos. Acho que eu vou dar uma ampliada aqui. Acho que o quarto dos orcs eu também tenho que dar uma ampliada. Cerveja, cadê cerveja? Deixa eu fazer aqui o research, né? Pra aumentar a produtividade O que mais? Eu vou criar Vou fazer aqui a sala dos orques A sala da grana Então sempre perto desse negócio de extração de ouro Faz a sala da grana Então assim o espião ele gasta menos tempo transitando Oh, já acabou Ouro Ouro acabou aqui Esse aqui é ouro infinito E aqui também é outro ouro infinito E aqui também é outro Se bem que agora eu também já posso atacar, porque os caras não tem mais o efeito do sol, mas só que, sei lá, acho que se atacar ele de noite é até melhor, porque eu não perco minhas tropas. Você fica aqui. A lua tinha crescido. Mais cervejas. Vamos ver aqui a matança. Matou um aqui. Que beleza. Tá resistente agora os caras. Mais um já foi. Que beleza. Agora vamos atacar. Um orc que eu vou deixar aqui. E o resto Atacor. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui. Vamos pagar. Mal minimum. Maravilhas. E aí. Agora eu vou voltar Eu vou... Não, não, pera Vamos pra cá Deixa eu pegar esse libreto Beleza Eu vou atacar aqui No meio Pô, esse canhão aqui é fogo, hein? Não, 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 não Ele agradeceu Ele agradeceu Ele agradeceu Tinha Cody Jair Você vai morrer! Ah, quer saber, dane-se Mais um canhão Porra, meu Venha, venha, venha Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Destruir-se Barracks Ae Opa, mais um canhão Ae Que beleza Deixa eu pegar esse livro Vou voltar aqui Vou voltar aqui pro negócio Ah, eu tenho que fazer mais cerveja, será? Más cerveja E o próximo, deixa eu ver Cadê o Orc? Orc joga um aqui E o resto vai para o portal Eu quero a cabeça do Thanos A gente tá acabando aqui Destruir-se ganhão Yeah Nossa, eu morri 23 de Ae Matar Matar Deixa eu soltar aqui Vai de volta Oh, mais um canhão Maledito canhão Nossa Nossa, mais um canhão Vamos Fazer o upgrade de Natalia Ae Venha Venha, venha, venha Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Quer saber? Dane-se Vá 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 O que é isso? 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 O que é isso?